Irmãos, eu vou salvo a palavra do Senhor. Estou bastante feliz por estar tendo esta oportunidade de agora a noite estar aqui com os irmãos. E a felicidade é muito grande. Acredito que o ano passado, nessa mesma data, que estive aqui na cidade, como tema para esta noite, é uma palavra muito especial. Está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 24, no versículo de número 12, versículo de número 16, número 15, tem 16 como um texto deste versículo. E ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será treinado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, eu sei que nos calendários do ano, nos calendários dos meses, todo ano quando começa a se distribuir no final do ano o calendário, que vem marcando algumas datas alusivas a determinadas classes trabalhadoras, a determinadas classes de pessoas, a classe estudantil, motoristas, eletricistas, mecânicos, e por fim, a todas as classes deste país, existe um dia que vem demarcado no calendário, dizendo dia nacional do mecânico, dia nacional do professor, dia nacional do médico, dia nacional do enfermeiro, enfim. A cada momento, a cada pedacinho do calendário, vem escrito embaixo no seu rodapé, um dia determinado, demarcando, uma festa alusiva ao padroeiro, ou seja lá quem for, há muitos nomes, que no decorrer dos anos, essas festas vão saindo do papel, se materializando, e se fazem, no geral, uma grande festa. Mas existe um dia, que este dia não pode, e nem pode, jamais entrará, o enquanto, enquanto Jesus não retornar, este dia não entrará no calendário do mês, não fará parte nas folhinhas de calendário, nem brasileira, nem de qualquer outro país, onde esteja este calendário sendo distribuído. Este dia é o grande dia da volta de Jesus. É o grande dia em que as fechas saem na testemunha para ignorar com Jesus, nas festas maçãs celestiais. A Bíblia diz, ainda neste capítulo, do denúnio 24 de Mateus, que traz aí, como um rico sermão, falando do sermão profético, do fim do último dia, da última hora, da vida do filho do homem, da vida de Jesus, quando os casos da igreja, é claro que este tema, exatamente neste capítulo, ele é totalmente escatológico, que fala das coisas que estão prestes a acontecer, mas ainda vivendo no obscuro da mente humana, ainda nos olhos humanos, jamais teria condições reais de enxergar, mas é uma realidade. A história fala de alguns dias que revolucionou o mundo, por exemplo, o dia em que o retos parante do nascimento, como todos nós conhecemos, o Pelé fez o milésimo gol e ganhou o nome Maclaca, dizendo lá no Maracanã, no Rio, na sua histórica relação de homens ramosos do estado de Maracanã, o gol de placa tornou-se, então, temporariamente, um homem famoso. Então, este dia revolucionou a história do futebol nesse país, outros dias, por exemplo, é o dia em que três homens pisaram na lua, no terreno lá. Então, este foi o dia em que o país parou, em que o mundo ficou avisado, esperando a hora que esses homens falassem novamente, mas nação de rios, no Estado Unido, dizendo que estavam vivos, mas está pra acontecer um dia, está registrado aqui no capítulo 24, do evangelista Mateus, que este dia, talvez não entrará, nos jornais de maior circulação desse país, talvez, este dia não está anotado, na revista Veja, na revista Isto É, na revista Cara, não, na época, mas este dia está anotado no livro do céu, e vai acontecer em qualquer momento, é o último dia da história, do cristão aqui nesta terra, aleluia, A Bíblia diz o livro de Daniel, no capítulo 12, e o reciclo primeiro, que era o dia do fim, ou o último dia, eu não tenho muita explicação a respeito desse reciclo, eu também não sei qual era a intenção verbal de Deus, revelando para aquele grande homem Daniel, a história desse capítulo 12, e o reciclo é número 1, mas eu sei de uma coisa, o Deus que está dizendo, que no último dia, no dia do fim, Deus, vai deslocar no céu, um varão chamado Miguel, e ele, lá está escrito, este Miguel, é quem dá a proteção ao seu povo, nós estamos vendo por aí, e conhecemos através do meio de comunicação, quando um senador de república, muito respeitado que é, se desloca de uma cidade para outra, com segurança, entram na loucura, vão ao estado de êxtase, para poder protecionar aquele cidadão, quando um presidente de república, sai do seu gabinete, do seu palácio, existe segurança, esclenados, e vão acompanhando esse homem, em qualquer lugar que ele for, e homens capazes de dar sua vida, entrando em raio de ação de uma bala, e uma sede de acinto, e uma detragadora, ponte em planta, se passiva o necessário, para defender o seu presidente, não poderia ser diferente, com o povo mais especial da terra, não poderia ser diferente, com o povo lavado pelo sangue do goleiro, não poderia ser diferente, com os crentes de Deus Cristo, não poderia ser diferente, com a loiva do goleiro que vai subir, aí a Bíblia diz que Deus mandará o segurança, chamado Miguel, para dar proteção ao seu povo, aleluia! Maravilha do céu, há muitas pessoas que acham, que nós somos um povo sem nome, que nós somos um povo sem rosto, que nós somos um povo sem dono, há muitas pessoas que acham, porque somos pessoas que alguns de nós, moramos numa casa pobre, num locador da cidade, ou então moramos na porta de um morro, aí as pessoas acham, algumas pessoas, com o miolo mole, com a cabeça pequena, com a inteligência medíocre, olha, a lua desses crentes diz, isso é um pobre doitado, pobre doitado, coisa nenhuma, a Bíblia Sagrada diz, aqui também tem esse livro, que o dia que um crente desse levanta a mão, e aceita Jesus Cristo como Salvador, e deslocar do céu o anjo, e acampa ao redor daquele que eu pegue, para livrar e guardar de todo o mal, nós somos um povo macho ali desta terra, nós somos um povo macho ali desta terra, aleluia! Você teria coragem, de me dar para o teu irmão, que está aí perdido, do teu lado, sentado, e dizer para ele, você é a pessoa mais especial, no bairro de Gossimora, você é a pessoa mais especial, no bairro de Gossimora, e a tudo está voltando, não para buscar uma igreja fraca, um povo malvado, e nem um povo mole, mas a tudo está voltando, para buscar um povo celoso, de boas obras, um povo corajoso, porque é um povo que vem na rua, para testificar o grande amor de Deus, aquele Deus que a Bíblia diz, que é um Deus invisível, mas real, o Deus que Paulo diz, que é o Deus, o altar do Deus desconhecido, é o Deus que ele adorava, o povo que sai da rua, para pegar uma fé, que é coisas, que não se vê, mas se espera, o povo que sai da rua, e talvez muitas pessoas, esta noite, vão voltar para casa, e possivelmente devido, uma economia medíocre, e uma repartição de renda, mal dividida, que nós temos em nosso país, vão voltar para casa, e não tem o que jantar, mas tem o detrame, se Jesus Cristo, que esta noite, mesmo esse, que não tem o que jantar, vai terminar a madrugada, nas rejas, nasções celestiais, adorando o Deus, que é quando pode, aleluia, por isso, é esta a razão, de sermos o povo, mais especial, desta terra, e a píblia sagrada, diz aqui, que no verso, de número 14, este evangelho, terá pregado, em todas as nações, e aí, virá o fim, está chegando a hora, em que as pessoas, não terão mais desculpas, está chegando a hora, pastor Manoel Pedro, existiu época já, e o senhor alcançou, eu alcançei, e outros companheiros, que já estão aqui, com o pecado, bem enfranquecido, igual o nosso, também alcançaram, em que você chegava, em alguns determinados, na casa de uma cidade, de um estado, e você ainda encontrava pessoas, que eu nunca tinha escutado, o evangelho antes, era natural, você entrar em alguns sítios, em algumas fazendas, e perguntar para alguém, você já ouviu falar de Jesus, e essa pessoa dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus, em algumas pequenas, cidades ali, a chaceta, a praidórica, bem grande, eu ainda muito jovem, estava ia pregando o evangelho, e lhe dei muitas pedradas, muitos bobos de água na cabeça, muitos ovos jogaram em mim, quando eu falava de Jesus, mas hoje não, hoje ninguém pode ter uma desculpa, porque você liga o rádio, lá está um crente, dizendo que Jesus é bom, você liga a televisão, lá está um crente, dizendo que Jesus é bom, você vai numa ponta de rua, como esta, lá está uma multidão de crente, dizendo que Jesus é bom, você vai no centro da cidade, nas praças mais movimentadas, você encontra lá, alguém dizendo, que Jesus é bom, então as desculpas, não caberão mais no cardápio, não dá mais para dizer, eu não conheço Jesus, eu não ouvi falar de Jesus, aí conta-se, pastor Oral, uma história, que um determinado pregador, estava ministrando assim, no meio da rua, e quando, ele falava de Jesus, purifica, de todo o pecado, para levar o cidadão ao céu, e joga os pecados, não há no esquecimento, um homem, subiu do palanque, se colocou de pé, do lado do pregador, e o pregador, ele via as mãos, para a multidão, e o homem chorava, do lado dele, chorava e ria, ao mesmo tempo, a lágrima ia caindo, e ele dando, aquelas cargalhadas, gostosas, para o pregador, em dado momento, da sua mensagem, preocupou-se com as exatas, estridentes, daquele cidadão, que do seu lado rica, e perguntou para ele, moço, eu posso te perguntar, você pode me responder, eu posso saber, porque você está rindo, desde o início da mensagem, o homem diz, olha pastor, o senhor não quer que eu ria, olha pastor, o senhor está dizendo aí, que Jesus pegou os pecados, meus, negros, com a escuridão da noite, e jogou no mar, no esquecimento, pastor, se Jesus estivesse dizendo, que jogou meus pecados, aí nesse rio, que é um rio pequeno e raso, eu ainda sim, estaria feliz, imagine, que Jesus jogou, o mar, nesse sentimento, eu posso, e vai glória a Jesus por isso, aleluia, você pode, profetizar comigo, não lê essa roupa, pode, pode vir aí e dizer, Jesus apagou os teus pecados, e dele não se lembra mais, Jesus apagou os teus pecados, e dele não se lembra mais, Satanás não tem o direito, e quando Jesus apaga o pecado, ele traz ele e volta, Satanás não tem o direito, e acusar aqueles que estão lavados, pelo sangue do bordeiro, em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1, dispôr tanto agora, vem com a corda e na chamada, para os que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, a garantia de Deus, além de dar a garantia, bateu o carimbo, o carimbo com pena de ouro, assinou com pena de ouro, e pinta de sangue, e pinta da cruz do galvanho, e garante o perdão, para que quando a trombeta soar no último dia, você esteja apto, ao ouvir o suar da última trombeta, e morar com Jesus no céu, aleluia! Você sabe o que as pessoas dizem, quando a gente começa a pregar assim? Esse maluco já foi no céu? Esse doido que tomou de carne, feijão e farinha, já foi no céu? Mas Jesus não se hospedava na casa de Marta, e participava dos banquetes, lá era amigo íntimo, Marta, Lázaro, e Maria, eram amigos de Jesus, e lhes hospedava, e Jesus não passava fome todo o tempo, porque a Bíblia diz, a única vez que ele diz, o que ele diz, Martinha foi quarenta dias e quarenta noites, é claro, que ele tinha os seus momentos de louco, e eu ia ficar com Deus, mas o céu não foi feito pra cavalo, não foi feito pra pato, não foi feito pra gancho e meniné, a Bíblia sagrada diz, em João, no capítulo 14, a partir do verso 1, que Jesus fala, da maior, do maior conjunto habitacional, da história da humanidade, da maior coab, existente até hoje, da maior coab, até hoje existente, não tem Singapur, eu conheço Singapur e São Paulo, e é enorme, aquele conjunto de prédios, eu conheço a coab, um coab, dois, coab, três, quatro e cinco, que fica perto de Santo Amaro, a última coab, construída, eu vou falar uma luz, mas quero te dizer, que Jesus falou, do maior conjunto habitacional, ele disse, não se torne o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, porque na casa do meu pai, há muitas moradas, há muitas moradas, há muitas moradas, há muitas moradas, aleluia! Vamos passar uma raiva, para o diabo, engana essa noite, vamos, quantos aqui vão morar no céu? Eu também vou, eu também vou, eu também vou, não importa, não importa a tua cor, não importa o teu rosto, não importa a tua cultura, não importa o tipo de faculdade que você estudou, não importa se tu é aluno da FEMERAL da UFA, não importa se tu é aluno da estadual, ou não conseguisse, não primeiro ano que eu falava de dinheiro, não importa, lá tem muita morada, e Jesus disse, que é para você, é para você, é para você, é para você, ele disse, não se torne o vosso coração, o término dessa mesma história, em que ele declara, que essas moradas são para nós, ele diz, eu vou para o pai, mas não te preocupe, eu volto outra vez, eu vou voltar, eu voltarei, levarei você para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja, talvez, é brincadeira, é por isso que o inimigo tem raiva, é por isso que as pessoas tem raiva, é por isso que Satanás e todas as suas reivindicadas, gostem de ter mais que tem raiva, é porque o trem que vai morar no céu, e não tem quem fez isso, e logo é o nome dele, a Bíblia diz em Malaquires, no capítulo 4, há muitas pessoas preocupadas, como é que essa terra vai pegar fogo e dá, escute bem essa história, o Bíblia diz em Malaquires, que não vai ficar em raízes e rambos, o texto começa assim, essa terra vai pegar fogo, e não vai ficar em raízes e rambos, e se você chegar hoje em uma grande atropa, como o Telo Junte, como o Rio de Janeiro, como o Vitória, como o São Paulo, é, Juiz Vili, e como outras atropas desse país, você vai encontrar o cenário, e o que acontece hoje, e hoje, já nesta cidade, também acontece, aí pelo centro, em que é o carro de cozinha, ele não tem mais nos grandes cotijões, nem o P13, que é aquela cotija pequena, que é de cobritaça, e nem tampouco, naquele cilímetro enorme, que você coloca aí na indústria, ele não vem mais, o carro está agora encarnado, sai de dentro da fonte, sobe pelos caminhos, e vai embora para a tua turim, quando eu fugar o, aquilo, é nada mais e nada menos, o que é da bomba, quando você passa, pelas guerras, e eu trabalhei na época, na indioelétrica, eu sou Francisco, e muitas vezes, nós viemos lá, aqueles cabos elétricos, 3 mil, 6 mil, 12, 36 mil pontos, para alimentar uma cidade, que acende uma lâmpada, aparecendo, com um metro e meio, de altura, sem prestar destaque, e nem reatores elétricos, é só pinturar uma madeira, e ele acende, quando chega a um metro e meio, a corrente é tremenda, se um passarinho bate, e com as suas asas, bate no cabo, e os seus pernos, o outro, ele torra, instantaneamente, cai só o esqueleto, ou a cita de lá, então queridos, aí está preparado, para pegar fogo, a terra, aí a Bíblia diz o seguinte, não ficará raiz, e nem ramos, se entende-se que a raiz, este é embaixo, e o rango está em cima, se a Bíblia dissesse, que era só os ramos, era fácil de entender, porque, as grandes casas, eletrificadas, as grandes camiacas, os grandes transformadores, a óleo, e elétrico, mecânico, que tem hoje, pinturado a interacidade, a exploração, começará ali, e por quê, aí queimará as raízes, aos ramos, mas a Bíblia também diz, que vai queimar as raízes, e lá, que as raízes, deve estar embaixo, aí quando tu passa, pelas peradas da RBR, aqui pela 101, 116, aí pela Bíblia, pela 104, em Minas Gerais, pela 046, você escuta, vê as placas, na Bíblia, dizendo, não escape, porque aqui, existem cabos elétricos, e telefones enterrados, por dentro da cidade, eu que sou formado, em Telecomunicação, e trabalho em universidade, por dentro desses tubos, na cidade, existe um cabo telefone, revestido de suco, uma borracha preta, e uma parte, com um alumínio bem-vindo, de 200 pares, hoje, com a fibra ótica, um cabo de 600 pares, de telefonia, é quase, da doçura, de uma caneta PIC, tudo está pronto, para pegar fogo, tudo é baixo também, o gás manutro, que liga países inteiro, carregando gás, carregando gás, de combustível, carregando óleo diesel, debaixo, por todo o que é, é o solo, aí vai queimar a terra, vai queimar a raiz, vai queimar o confronto, quem é que vai ceder essa bomba, eu não quero nem saber, quem é que vai jogar mais, eu não quero nem saber, sabe por quê? Porque nesse dia, eu estou no céu, porque eu não me falo forte, eu não me falo forte, aleluia! Mas se você me perguntar, mas estou por do lado, alguém tem que riscar um isqueiro aí, forte Deus forte, eu vim pra você, que vai ceder, a vida sagrada diz, lá no livro do êxito, e no livro dos gênesis, daí você começa a ver, a grande história dos termos da dentro, e a onda, a vida diz que você está esvanecendo, a glória de Deus era tão grande, a glória de Deus era tão especial, diz a Bíblia, e para poder contemplar o rosto, que aquele homem de Deus foi raiz, era preciso colocar, um banho, não é preciso colocar um pé, sobre a sua cabeça, porque a glória de Deus é enorme, a vida também tem, no capítulo 7 de Isaías, lá também tem um isqueiro, a vida diz que Isaías um dia, depois da morte do rei em Zias, ele entrou no templo, e quando ele dá uma olhada, a pasturina, era fogo, ele disse que o pé era tão grande, e fez tremer o limiar, e o limiar as colunas do templo, tremer, na presença, na glória de Deus, nos treinados de Deus, que desceu desde aquele templo, o esteiro fogo, estava tão quente, que o homem de Deus disse, Pois aí disse, Deus, eu vou perecer, quando ele viva a glória de Deus, aí está o fósforo, a terra vai, já está, hoje, nós estamos vendo o combustível, que vai avançar esse outro fogo, a vida diz que, o caráter das pessoas, a desmoronização, o sexo, e outras coisas mais, que tem alançado o nosso país, os pais se desconhecem, os filhos não se respeitam, as famílias, perderam uma intencional de vida, a terra não tem a fono, mas você, grande Jesus, vai estar no céu, e ninguém pode ter isso, aleluia! É vaiar de 12h11, ali chegará o fim. Olha, irmãos, ao teu salário, eu vou fazer a mão. Antes que a chuva chegue de uma vez, eu quero aproveitar aqui, já são nove horas, e fazer o convite. Não vou perder essa oportunidade, não. É equipamento elétrico no Pacto Carachua. Onde está uma vida esta noite que quer ser mais Jesus como Salvador? Onde está? Sabe pelo lugar agora, vem no nome de Jesus. Que Deus virou, ajuda a interdireção a pessoa, que ainda não aceitou Jesus, e ajuda ela a vir aqui na frente. A vida destina alma, para animar do campo de emprego. Esta é a hora, onde está na velha primeira vida. Consumo, vocês vão agora a Deus. Consumo, vocês vão agora a Deus. Onde está a segunda pessoa? Nós já ganhamos a noite, pastor. Nós já ganhamos a noite. Onde está a segunda pessoa? Sabe pelo lugar agora, sai. Eu sei que o teu braço, a tua mão está pensando 500 quilos. Mas agora, a luz está amarrada, por conta. Aqui vem a pódio, que é quebrada das correntes. E ele está te prendendo a perfeita. Onde está a segunda pessoa? Ei, sabe pelo lugar agora, sai. Tu pode acabar muito na chuva. Sai daí, vem, vem. Porque desescona. Já, eu sei que o teu braço, sai. Você pode acabar. Amanhã, você tem que cumprir a vida. Hoje, vez, três. Aqui vem a pio. Lângua, planta grande, vem. Entregando a sua vida, Jesus, onde está a gente que estávamos felizes? E se levando a gente que eu peço a multidão? Apesar de luz, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Apesar de luz, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Obrigado.